A paz do Senhor, eu sou Rebeca Câmara e é muito bom estar com vocês para mais um programa Voz Mulher. O programa de hoje está um pouquinho diferente, a gente está começando aqui e eu aproveitei, estou aproveitando alguns programas para trazer para o conhecimento de vocês algo que quem sabe vocês até já viram em alguma mídia da Voz Novas, mas ainda não conhecem de fato. Mas eu considero algo tão importante que eu separei, pedi para termos esse programa, um, dois, três, para eu poder compartilhar com você, meu telespectador, telespectadora, que é mãe, que é filha, a própria adolescente ou criança que esteja ligada com a gente, mas sobretudo os adultos, sobre dois produtos muito bons, maravilhosos, na verdade, da Voz Novas, lançados em parceria com a ONC Filmes, que são os criadores, os produtores do Três Palavrinhas. E aqui nós temos o Cross e o Missão Arpa. O Cross, ambos na verdade, tem um enredo, tem personagens, tem toda uma história, mas o Cross, ele visa ensinar textos da Bíblia para a criança. Então, cantando de forma cantada, a criança, o adulto, memoriza. Quer ver uma coisa legal? É que quando se canta, e vocês vão ver a amostra já já, quando a gente canta, a gente sempre inclui a referência bíblica. Tem muitos textos da Bíblia que eu conheço, eu cito, mas eu não sei dizer onde eles estão. Não, às vezes eu lembro mais ou menos o livro, só aqueles muito conhecidos, que a gente sabe também a referência. Mas todos nós, mas qual a importância de você poder chegar com alguém, olha, leia esse lugar, leia esse texto. Então, ver os nossos filhos, os nossos netinhos, eu tenho cinco netos, cantar muitos textos da Bíblia e saber a referência de cor, é algo muito precioso e importante. E está aqui o Cross para ajudar a gente a fazer exatamente isso. O Cross é disponível em todas as plataformas digitais, naquelas que são só de áudio, você pode ir lá e pegar, baixar só o áudio. Ou então, por exemplo, no YouTube, você pode colocar Cross, né? Que vai aparecer em todos, o episódio inteiro ou porções dele, contando a historinha e cada uma sendo ilustrada por um texto da Bíblia. Daí você pode ter nessa, tanto o YouTube como as outras plataformas de mídia. O produto também está disponível nas livrarias evangélicas do Brasil. E agora, já disponível em CD, nós temos o Missão Arpa. O Missão Arpa, como o nome já meio que entrega, na verdade, em vez de ele ensinar, ele ensina hinos da harpa. Sendo que ele, não apenas a criança aprende o hino da harpa, mas ela aprende o contexto, a história, o momento, alguma coisa sobre o autor e o momento, o contexto em que aquele hino foi escrito. E ele é contado também em todo um enredo, muito bem produzido para a criança, com o visual futurista. É como se, numa missão arqueológica, eles retornassem membros da igreja perseguida, que tinham perdido contato com a harpa, e encontram a harpa cristã, e ali começam a aprender a cantar os hinos. E que hinos preciosos! Louvor! Podemos fazer tudo o que a gente quer, mas sempre guardando as coisas novas e as coisas velhas, as coisas boas, portanto. Sejam elas novas, sejam elas velhas. E os muitos hinos, os hinos do nosso hinário, são verdadeiros tesouros. Então, como é legal, como é importante poder oferecer para os nossos filhos esses dois produtos. O cross, que vai ensinar os textos bíblicos, e o missão arpa, pelo amor, pela graça, pela fé e por toda a eternidade. Missão arpa, para os seus filhos. Os dois estão nas plataformas digitais, e agora já está sendo lançado também o DVD do missão arpa. Mas esse não é um programa de divulgação e de merchan, não. É um programa que vai permitir, vai ministrar agora na sua vida. Você vai ser ministrada, você vai ver pequenos pedaços, tanto do cross, quanto do missão arpa, e vamos ter a mensagem da palavra de Deus. Mas os louvores virão nessa forma hoje, permitindo você conhecer um pouquinho como é que funciona. O que você precisa? O culto vai começar agora. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigada pelo privilégio que temos, Senhor, de ter acesso à tua presença, Senhor. Pelo caminho, Jesus, que tu abriste. E hoje nós vamos meditar sobre as tuas ricas promessas. E como nós podemos descansar, como nós podemos caminhar, prosseguir, descansando e confiando nas tuas promessas, Pai. Pai, que a tua bênção, agora, seja ministrada na vida dessa pessoa que ora comigo. Que precisa de força, de fortalecimento da sua fé. Que precisa de cura. Que precisa de salvação. Ou alguém na sua família precisa de libertação. Precisa de um milagre. Pai, nós estamos aqui pra proclamar os teus feitos. Que tu és um Deus vivo. Que ouves e que respondes a oração. Então, nome, Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. E hoje, como o hino da Arpa Cristã do nosso programa Voz Mulher, nós vamos fazer um dos meus hinos favoritos da Arpa. O 304. A face adorada. Quem vai cantar é o Missão Arpa. Hora do show. Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o Calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Padesse grande Mas Jesus, minha luz Fez-me vencedor A face adorada A face adorada De Jesus verei Com a quem amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar Ah, Jesus Minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser No serviço, Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem laços de satã Todos me cercar Todos me cercar Mas Jesus Pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus verei Com a quem amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta Governar Está Jesus Também Que estende A sua mão Sobre nós Dali Sei assim Que por mim Visto vela Aqui A face adorada De Jesus De Jesus Com a quem amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Sempre as ondas Estão sem luz Quase a perecer Meu piloto É Jesus Pode me valer O meu barco Guia bem Pelo bravo mar Sim Sim Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada De Jesus De Jesus De Jesus Com a quem amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Que tal? Gostou? Não é interessante? E uma das coisas interessantes do projeto Missão Arpa Que além do contexto Todas as estrofes São cantadas Às vezes a gente memoriza uma estrofe, um coro Quando muita última estrofe Mas as crianças, elas não cansam E que coisa gostosa então Esse conteúdo Ser propiciado para elas De uma forma criativa Muito bem produzida Na linguagem delas Então para É um produto infantil E tinha Até adolescente Digamos assim Mas os grandinhos vão gostar Eu amo Os meus netos já cantam tudo de cor E eu canto com eles E é algo que eu tenho imenso prazer Em poder apresentar para vocês E deixá-los conhecer Lembrando que é um produto Produzido pela Broas Novas Esse é um sonho antigo Um sonho que eu e o Pastor Samuel Acalentamos praticamente há décadas A Boas Novas existe há 24 anos E desde o seu início a gente sonhava De poder produzir desenhos animados E conteúdo dessa natureza Que reforçasse valores e conteúdos Que são importantes e relevantes E que alegria Vem então a Boas Novas Já nesse seu 24º aniversário Lançando dois Não um Mas dois produtos Que são assim De primeira linha E de tanta importância Nesse tempo Em que a mídia Ocupa tanto espaço Na vida dos nossos filhos E dos nossos netos Você quer abençoar a Boas Novas Adquira esses produtos Você quer abençoar mais ainda Seja um semeador Da Boas Novas A Boas Novas precisa De pessoas Que sustentem esse projeto missionário Ele é um projeto missionário Desde que nasceu Ele é sustentado por pessoas Que mensalmente ofertam Às vezes De repente Ah, Hebeca Eu já fui semeadora Mas depois com essa crise Eu parei Você pode voltar Esquece O que passou Passou Comece novamente agora 10, 15, 20, 50 Mas não dê Não dê 30 Se você pode dar 50 Mas se você não pode dar 50 Pode dar 20 Ter 20 Mas seja um semeador Nosso contato está na tela 21 12 6300 Código 21 aqui do Rio Você pode ser atendido ao vivo Ou quem sabe Quando tem muita gente ligando Você pegar a gravação Não tem problema Deixe os seus dados Tudo direitinho Que vão retornar o contato Você pode Você pôr boleto bancário Pôr cartão de débito Pôr cartão de crédito Pôr depósito N formas A forma que você escolher Para contribuir E sustentar Esse projeto missionário Tá certo? Você pode também Claro Sempre Mandar o seu recadinho Aqui para o programa Seu pedido de oração Deixar a sua mensagem E com carinho Nós oramos Vamos prosseguir Em vez de ter um louvor Hoje Alguém cantando aqui Nós vamos agora Ouvir a banda cross E o louvor É o Salmo 46,1 Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Deus é o nosso refúgio E fortaleza Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Deus é o nosso refúgio Salmo 46,1 Salmo 46,1 Salmo 46,1 Salmo 46,1 Quarenta e seis homens Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Salmos quarenta e seis homens 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 Se ninguém fala nada começou a cantar Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Onde tem quatro anos Ela conhece todos os ovos do cross de cor A Teresa falou, mãe, eu junto Na hora começamos a cantar com ela Na hora nós sentimos a presença do Senhor Aquele medo, aquele mal estar Que eu estava sentindo Imediatamente passou O que que me tocou e tocou a minha filha E o meu genro profundamente A minha neta só tem quatro anos Ela sentiu medo Mesmo do jeito que a minha filha sentiu medo Era uma criança, ela sentiu medo Mas o que que ela fez? Ela recorreu a palavra Que é o que a Bíblia nos orienta O que Jesus fez quando ele foi tentado Por Satanás no deserto Ele usava a Bíblia, a palavra Ele refutou Ela começou a cantar Deus Ela sentiu, ela entendeu Que aquele texto Aquele louvor era para aquele momento E era Porque Deus é o nosso refúgio Fortaleza Socorro bem presente na angústia A Teresa falou, mãe Eu não sei explicar para a senhora Sabe? A gente começou a cantar com ela E ela tinha começado com a vozinha trêmula Daqui um pouquinho nós três Estávamos cantando forte Fomos andando E aquele medo passou E pronto E aquilo ilustrou Claro que Eu estou citando Porque a gente acabou de ouvir O Deus é nosso refúgio Fortaleza Mas hoje eu quero meditar Um pouquinho com vocês Justamente sobre as promessas Agora Como é importante Conhecermos as promessas E que alegria A minha, minha neta Meus netos Aliás, não é só a Ruth Não, a Sara O Sam, a Bela Agora o Andrezinho Que está vindo Ouvindo Ouvindo Memorizando Tendo isso Gravado Calcado No seu consciente No seu inconsciente E no momento necessário Aquelas palavras Olhem de toda a vida deles Retornarão Para guiar Para guardar Para consolar Para fortalecer Por quê? Porque são as promessas De Deus A Bíblia Alguém fez Se deu o trabalho De contar 3.573 promessas Há 3.573 promessas feitas na Bíblia A primeira Gênesis Capítulo 3 Eis que colocarei Inimizade Entre O homem E a serpente Deus fez uma promessa Ele falou Eu vou fazer isso E essa Fala de uma promessa Que tem sido cumprida Mas a última da Bíblia Fala que ele breve virá E que ele está conosco E nesse inteirinho Entre a primeira e a última Tem 3.571 Tirando as duas Há 50 textos da Bíblia Na versão do King James Em inglês Enfim Eu imagino que aproximadamente Em outras versões Traduções Que tem a palavra promessa Porque Deus Ele Quando nos fez Fez com o interesse De ter conosco Uma aliança De estabelecer Conosco Um relacionamento Relacionamento Pressupõe aliança Relacionamento sério Relacionamento que vai se manter Ele é construído Em cima de premissas De pactos De alianças De promessas E Deus fez promessas Para conosco E nós vivemos Hoje no mundo É verdade Em que muitas promessas São quebradas A gente Hoje assiste Por exemplo Qualquer Qualquer propaganda De qualquer partido Não estou falando mal De ninguém Mas qualquer um Que a gente assista A gente só vê promessas Vazias Por quê? Porque parece assim Que é feito Para ludibriar Para dizer Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Mas na hora de fazer Mesmo nada é feito E promessas Caem em descrédito Então promessas Que se fazem No altar Com casamento Promessas Que se fazem Para um filho Promessas Que você faz Um termo Que você assina Ao ser admitido Num emprego Ou que um empregador Promete Para a pessoa Que ele vai Contratar Enfim São tantas Promessas Sendo quebradas Que Aquilo meio que Cai em descrédito Mas hoje A palavra Continua A palavra de Deus Ecoando pelos séculos Até hoje Ela é relevante Ela é viva Ela é verdadeira Até hoje Deus É o nosso Refúgio E fortaleza Eu peguei uma promessa Salmo 46 1 Salmos 46 1 Deus É o nosso Refúgio E fortaleza Vai lá No Youtube Você vai encontrar Memorize Aprende Guarde Essas promessas Porque nessas promessas Você pode confiar Há um texto Especificamente Em Hebreus Que trata Que Que Versa Sobre A imutabilidade Da promessa De Deus Como elas são Imutáveis Como elas são Inemovíveis Como elas são Elas não vão Poder ser retiradas Ou anuladas Ou mudadas Deus não vai mudar De ideia A Bíblia diz Que mesmo Que nós sejamos Infiéis Ele permanece fiel Porque ele não tem como ser Outra coisa que não fiel Porque ele é Deus Fiel E Hebreus Capítulo 6 Verso 13 Diz assim Pois quando Deus Fez a promessa Especificamente Aqui ele está falando De Abraão A nação de Israel Ela surgiu No momento que Deus Olhou para um homem E falou Eu vejo nele Um coração puro Alguém que será fiel Ser fiel É ter fé E Abraão É tido como pai Da fé Abraão e Sara Aliás Por mais que eles Tenham tido As suas idas E vindas E falhas E momentos Que eles Meio que Estremeceram Até riram De algumas promessas Que Deus fez Para eles Porque eles julgavam Que aquelas promessas Não tinham como Serem cumpridas Ora Como é que uma mulher Na idade de Sara 90 anos Ia ter um bebê Mas ela teve Ele se tornou Pai de nações Um homem Que a esposa Era estéreo Ele não podia Se adiantaram Deitou com a H Que era ceba A própria Sara Fez esse arranjo Para depois ver Que deu tudo errado Ou seja Ela não esperou Porque ela achava Não será Eu tenho que dar Uma mãozinha para Deus Nós não precisamos Dar mãozinha nenhuma Para Deus Deus cumpre As suas promessas É verdade Que a gente Às vezes Às vezes Não muitas vezes A gente tem que Aprender a esperar Mas que ele cumpre Ele cumpre E em Hebreus O livro Escrito obviamente Aos Hebreus Ele é o pai Da nação Hebreia Ele é lembrado Pois quando Deus Fez a promessa A Abraão Visto que não tinha Ninguém superior Por quem jurar Ele jurou por si mesmo Dizendo Certamente Eu te abençoarei E te multiplicarei E ele foi abençoado Ele se tornou Um homem riquíssimo Mas multiplicar Ele não tinha filhos Mas Deus havia prometido Eu te abençoarei E eu te multiplicarei Tem coisa que dinheiro Não compra não Ele podia ser muito abençoado Muito próspero Mas ele não tinha Descendência E assim Depois de esperar Com paciência Obteve Abraão A promessa Pois os homens Juram pelo que lhes é superior E juramento Servido de garantia Para eles É o fim De toda contenda Por isso que Quando Deus Quis mostrar mais firmemente Aos herdeiros Da promessa A imutabilidade Do seu propósito Ele fez um juramento Para que Mediante duas coisas Imutáveis Nas quais é impossível Que Deus minta Forte alento Tenhamos nós Que já corremos Para o refúgio Afim de lançar Mão da esperança Proposta A qual temos Por âncora da alma Segura e firme E que penetra Além da eternidade Onde Jesus Que foi diante de nós Entrou Intercedendo por nós Se tornando O sumo sacerdote Para sempre Segundo a ordem Do meu cruz É um texto Meio complexo É Mas é só você ler Com calma E ler Que você vai percebendo Que aqui Deus fala Das promessas Que ele fez Mas ele fala Da suprema promessa Que é nós Termos comunhão Plena com ele Através de Jesus Cristo Seu filho Nós temos acesso A viver com Deus Na eternidade Que isso Hebeca Que viagem Pois é Mas é uma promessa Divina E eu creio nela Você quer morar no inferno? Então pode ir Eu não quero não Eu quero morar no céu Então eu vou viver Para Deus Eu vou lançar mão Eu vou abraçar Eu vou aceitar A promessa Que Deus está me oferecendo De que ele tem um caminho E ele jurou Por ninguém menos Que ele próprio Por quê? Porque não tem Um bem acima dele E a imutabilidade Da forma que ele jurou A Abraão Ele jura para nós Eu amei o mundo De tal maneira Que eu dei o meu filho Olha a promessa Que ele faz Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna A gente vai falando Textos da Bíblia E a gente fica Não, é uma promessa Nossa, é outra promessa O Senhor é meu pastor E nada me faltará É uma promessa Ele me faz andar É outra promessa Promessas E Deus cumpre As suas promessas No processo Da nossa caminhada Com Deus Muitas vezes As coisas não vão Como a gente quer Ou até esperava Tem gente que fica com raiva Epa Que negócio é esse Calma Ele prometeu E não vai ser Necessariamente Como a gente quer Ou a gente gosta Não Mas vai ser Sempre do jeito Melhor Já já A gente vai ouvir Uma outra Uma outra faixa Da Missão Arpa E é um hino Muito querido Muito conhecido Ele foi composto Em inglês Eu nem tenho certeza Exatamente quando Mas eu creio que No início do século XX 1900 E alguma coisa 1900 Eu suponho que 20 Por aí O hino 107 Da Arpa Cristã Firme nas promessas De Jesus A gente vai ouvir ele já já Dentro do contexto Do Missão Arpa Mas eu gostaria de Antes da gente chegar lá Inclusive no contexto Vocês vão ver No próprio clipezinho Vai aparecer um senhorzinho Que recebe Um envelope Que tem Como que Dá pra ver que é Uma cruz Que é a sigla do médico Por quê? Porque aquela é a história Do autor O autor O autor Se chama Kelso Russell Kelso Carter Um americano E ele foi criado Numa família Cristã Evangélica Uma família Abastada Ele estudou Mesmo na Na virada do século XIX Para o século XX Ele teve a oportunidade De estudar De se formar E ele se tornou Ele se formou Na primeira turma Da academia Militar Do estado Da Pensilvânia Que todo mundo já ouviu falar Enfim E se tornou mais tarde Professor Dessa academia E depois mais tarde Engenheiro Professor de outras universidades Mas com 30 anos de idade Ele ficou doente Começou a ter fraqueza Falta de ar Muita dificuldade E foi diagnosticado Que ele tinha Uma insuficiência cardíaca Uma cardiopatia grave E a vida dele tinha risco Tanto que ele teve que parar De dar aula Foi morar em outro local Mais quente Mais seco Mais tranquilo Todas as recomendações Daquele tempo Foram cumpridas E nada Ele se via E Diante de Os médicos Diziam Olha A gente não tem mais recurso Para você E o Kelso Resolveu Buscar a Deus Falou Deus Nunca antes A minha confiança Nas suas promessas Foram desafiadas Dessa forma Certamente Ele já tinha Tido algum desafio Mas daquele nível Que botava A vida dele Ele tinha 30 anos de idade Apenas E se via Cardiopata Com uma doença gravíssima Podendo vir A falecer A qualquer momento E ali se começou Viu o hino Daqui um pouquinho Mas ele é tão conhecido Firme nas promessas Do meu Salvador Olha só Olha só É muito fácil É muito fácil a gente cantar louvores Ao nosso Criador Ficar na dispensação Do seu amor Firme nas promessas De Jesus Quando está tudo muito bem Quando está com saúde Quando as coisas Estão tranquilas Mas Deus pode falar Ele diz pra gente Eu sou teu refúgio Fortaleza Na hora da tripulação E o Kelso Carter Falou Eu vou confiar Senhor Nas suas promessas E ele compôs esse hino Doente Firme 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 Nas promessas De Jesus Não é o Cristo Não tá É o Cristo O Cristo Firme Firme Sim Firme Nas promessas De Jesus Firme Nas promessas Ei de não falhar Quando as tempestades Vêm me assolar Pelo verbo vivo Ei de batalhar E a tradução é boa Ele é fiel ao original Firme Nas promessas De Jesus Ele escolheu Viver firme Um dia Ele soube De um pastor De um pregador Que estava fazendo cultos E era um pregador Que pregava A cura divina E ele morava Na Pensilvânia E o pregador Estava em Boston Quem conhece lá a região É perto Mas é próximo É vizinho Lá foi ele Pra Boston E nesse culto O Kelso Carter Foi Radicalmente Curado Ele voltou A ensinar A dar aula Se formou em engenharia Em agronomia Ele era um homem Muito inteligente E no meio disso tudo ainda Era músico E compositor E compôs ainda Muitos outros hinos Mas eu acho que O mais lembrado O mais conhecido É o Firme Nas promessas Ele viveu ainda 49 anos Veio a falecer Com 79 Mas o lindo Pra mim Dessa história É que ele compôs O Firme Nas promessas Quando ele Estava Na tempestade Quando a gente Está na tempestade O nosso orgulho Não é só A nossa fé Que é abalada Não A gente não gosta De admitir Mas a verdade É que o nosso Orgulho É ferido É atingido Por quê? Não, Deus me ama Deus me fez Essa promessa Ou eu almejei Muito Eu trabalhei Eu estudei Eu tive cuidado Ou eu fiz isso A gente sempre Coloca diante de Deus Aquilo que a gente fez E daí De repente Quando tudo caminhava Tão bem Dá tudo errado Ou simplesmente Tudo desmorona Como foi o caso dele Um homem fiel Servo de Deus Mas ficou Com uma cardiopatia grave A vida dele parou Durante cerca de três anos Mas ele permaneceu firme Muitas vezes na minha vida Eu Eu Recebi promessas de Deus E As coisas começaram a acontecer Hoje eu estava caminhando Eu fui conhecer uma sala Aqui dentro da Boas Novas Que é o quarto de guerra Aqui dentro da Boas Novas Tem um quarto de guerra Tá? E é bonito Não sei se depois Aí a Ana Deixou botar uma foto Bota uma foto aí Ana Pra gente na edição Pro povo ver o quarto de guerra É o quarto de oração Da Boas Novas Tem um mapa muito Pra orarmos pelas nações Tem uma parede inteira Que é uma lousa Onde funcionários Quem quiser entrar lá Quem vier aqui na Boas Novas Pode perguntar Onde é o quarto de guerra Tá lá aberto Disponível Você coloca na sua parede O pedido de oração Mas não vai lá e coloca Um pedido de oração Num papel E bota numa cesta Ou numa igreja Num baú de oração Ou numa parede de oração Como se aquilo fosse Um amuleto E larga lá Não A fé Que é forjada Na tempestade Ela é forjada Quando a gente Vem à presença de Deus E passa tempo com Ele Ali é um lugar De você voltar De você vir Você ter o teu quarto de guerra De você Se você não assistiu Um filme Pode sair Ah eu recomendo dar filme Pois esse filme Eu recomendo Vá na locadora E alugue E assista Vale a pena E tenha Intimidade Tempo com Deus Que é uma coisa Que eu preciso ter mais Todos nós precisamos Mas eu me lembro que No início da Boas Novas Quantas vezes eu orei Naquela sala Ela nem era um tempo Uma sala de oração Na verdade era a minha Sala de trabalho E depois eu vim Vindo menos e menos Ao Rio E entreguei a sala de volta Porque ele não precisava mais Mas em quantas salas Desse lugar Eu já ajoelhei Quantas vezes eu me lembro Que no início Do Cabeça Pra Cima Eu sonhei com aquele programa Mas no final Do jeito que ele foi idealizado Que ele Findou acontecendo Foi com o Pastor Samuel Com o Samuel apresentando Sozinho E eu fiquei um pouco assim E Deus falou Calma Fica quieta Quase que eu falei E eu Deus falou Não fala nada Não fala nada Que eu tenho Aguardado Pra você Ele me fez uma promessa Hoje eu nem apresento Mais o Cabeça Pra Cima Ele tá com a Celeste De vez em quando Eu dou uma palinha Mas durante anos Eu apresentei ele sozinha O Samuel apresentou sozinho Depois nós apresentamos juntos Que pra mim é o ideal Mas depois ele já não pôde Estar todo o tempo Por que eu tô contando isso? Porque às vezes A gente tem um sonho Tem uma promessa E as coisas de início Não vão E a gente fica chateado Mas o principal elemento Que nos atrapalha É o orgulho Porque a gente é preterido Porque a gente não foi De cara reconhecido Porque de cara Não saiu como a gente queria Como a gente imaginava Não que eu quisesse ser Não, mas eu queria Pelo menos estar junto Mas não De cara não foi assim Eu fui dirigir o programa Amém Mas eu me lembro Tão bem Quando hoje eu saí Eu fui subindo da escada Não se mandar para ir para a sala Não sei por que motivo Eu não sabia nem o que era lá Eu lembrei Porque quantas vezes Eu subi naquela escada Eu subi com lágrimas nos olhos Porque não só aquele Mas outros momentos Tantos momentos Por exemplo Aqui que eu vivi Aqui na Boas Novas Relacionados a Boas Novas Que as coisas não saíram Como eu imaginava Eu imaginava de um jeito E quando ia era outra coisa Eu falei Senhor, e agora? O que é isso? Mas sabe de uma coisa? São 24 anos Só de Boas Novas Já que eu citei ela como exemplo Eu tenho aprendido Que eu posso descansar Nas promessas do Senhor Pode não ser como eu quero Pode não ser na hora que eu quero Do jeito que eu imagino E eu tenho Que em vez de reclamar Mais abençoado Quanto Quanto Sabe Quer receber rápido Essa bênção? Fecha a matraca Para de reclamar Fala Senhor Eu não estou entendendo Mas eu descanso Nas suas promessas Eu te louvo Eu te adoro Deixa o teu orgulho de lado Deixa de querer exigir os teus sonhos Fala Senhor Eu estou pronta para sonhar os teus sonhos Podem não ser os meus Mas os teus são melhores E quer saber? Tu não imagina o que vai acontecer Coisas assim extraordinárias Porque o meu sonho Coitadinho era assim Daí eu falei Ah Senhor Eu não estou entendendo Mas né A gente com aquele choro Mas eu vou Eu me lembro que uma vez Eu estava ali Uma situação muito difícil Isso foi o que? Uns 15 anos atrás Relacionado a Boas Novas Uma situação aqui da Boas Novas E a gente estava no impasse E Deus falou assim para mim Rebeca Não vai ser como vocês querem Gente Eu caí num pranto Eu chorava Então o Senhor Vai ser do jeito que as pessoas Essas pessoas estão querendo Ah Aquele choro Depois eu tinha chorado Um tempo Parece ser uma coisa incrível Como que é o dívio no meu ouvido Deus falou Não vai ser como eles querem Tampouco Eu falei Ué Vai ser como eu quero Você está entendendo? Descansa em Deus Não preocupe Não fique ansioso Ansiosa Temerosa Desesperada Sem chão Se escabelando Não Confia em Deus Ele é fiel Deus Nós estamos aqui Proclamando a tua fidelidade Ô pai Pai Como tu tens sido bondoso Nós sonhamos E tu vens E as vezes a gente se estranha Mas depois a gente vê Que teus sonhos São muito maiores São infinitamente Maiores e melhores Do que os nossos Pai Nos ajude Nos ensine A deixar o nosso orgulho De lado Fortalece a fé Desta mulher Fortalece a fé Deste homem Desta adolescente Que está chorando Pai Tu estás falando Com ela agora Pai Levanta ela Ajuda a entender O valor que ela tem Para ti E para o teu reino Que ela não se contamine Pai Que ela não se deixe levar Senhor Mas que ela permaneça Firme nas tuas promessas Senhor Faz esse milagre Na vida de todos Quantos Pai Oram e pedem Neste momento Em nome de Jesus Cante com a gente agora Firme nas promessas Missão Arpa Firme nas promessas Do meu Salvador Cantarei louvores Ao meu Criador Fico na dispensação Do seu amor Firme nas promessas De Jesus Firme 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 Nas promessas De Jesus Oh Cristo Firme Firme Sim Firme Nas promessas De Jesus Firme 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 Nas promessas De Jesus Firme 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 Nas promessas De Jesus Oh Cristo Firme Firme Sim Firme Sim Nas promessas De Jesus Firme Nas promessas Sempre vejo assim Sim Purificação Purificação Sim Purificação Sim Sim Nas promessas De Jesus Sim Firme Irmão Com a sua cruz Cada dia Mais alegre Mil orvos Firme Nas promessas De Jesus Firme 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 Nas promessas De Jesus Oh, Cristo, firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Oh, Cristo, firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Fantástico, não é? O Kelson Carter caminhando, firme nas promessas, já velhinho Mas para ele chegar lá, ele permaneceu firme quando as coisas não estavam bem Muito bom estar ligado com vocês em São Paulo Vocês em Natal, em Coari, em Itacoatiara, em Maués, em Barcelos Ai, deixa eu ver, Rio Preto da Eva, Manaus Cacuí, Cucuí, melhor dizendo Palmeira do Zim, tantos lugares diferentes do interior do nosso querido Amazonas Do Pará, Salinópolis, Marabá, Belém Enfim, o nosso Rio Grande do Sul Onde Santa Catarina, estivemos recentemente na convenção de Santa Catarina Um abraço para todo mundo ligado com a gente em todo o Brasil Esse é o programa Voz Mulher E hoje ele está um pouco diferente O ministério da Palavra é verdade Mas o louvor está vindo através dos produtos novos da Boas Novas São dois projetos maravilhosos O Missão Arpa e o Cross E eles vêm ajudando os nossos filhos, os nossos netos A memorizar o Cross Textos da Bíblia e o Missão Arpa Hinos da nossa Arpa Cristã E a gente vai terminar agora com o Direita Vitoriosa Que é Isaías 41.10 Por isso não temas Olha, eu aprendi de cor direitinho Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o teu Deus Eu o ajudarei Eu o fortalecerei Eu o segurarei Com minha mão direita Vitoriosa Essa é a promessa de Deus para você E ela está registrada Em Isaías 41.10 Vamos cantar junto com o Cross Deus abençoe A paz do Senhor E até o próximo programa Voz Mulher Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei Eu o segurarei Com minha mão Direita Vitoriosa Ah, ah, oh, oh Direita Vitoriosa Ah, ah, oh, oh Que Isaías 41.10 Dez Que Isaías 42.10 Dez Oh, oh, oh Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Pois eu sou o seu Deus Pois não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Pois eu sou o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E o ajudarei Eu o segurarei Com minha mão Direita Vitoriosa Ah, ah, oh, oh 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 Ah, ah, oh, oh Direita Vitoriosa Ah, ah, oh, oh Ah, ah, oh, oh Direita Vitoriosa Ah, ah, oh, oh Direita Vitoriosa Ah, ah, oh, oh Direita Vitoriosa Ah, ah, oh, oh Tirei para o seu negócio Ah, ah, oh, oh Que sairia só entrei um Desce 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 Que sairia só entrei um